e é isso aí meus amigos do canal games imperdíveis vamos que vamos aqui para e mais um vídeo né cara tutorial aqui vamos mostrar para todos vocês aqui como jogar o colheita feliz né que muitas pessoas não estão sabendo jogar não estão sabendo como jogar o colheita feliz é sempre o atriz ap atrapalhando na hora errada né cara mas enfim então pessoal muitas pessoas estão falando que estão conseguindo jogar pelo celular porque pelo pc é muito fácil né você só baixar navegador lá que tenha o adubro flash player o microsoft edg né que era um navegador que funciona o chrome também está funcionando até dezembro e vai funcionar depois ele vai até algum dia 31 de dezembro tem uma data que estão falando que vai acabar o flash player quando acabar o flash player é bem provável que vai ter alguma extensão que vai simular o flash player e aí o colheita feliz não vai morrer porque vai ter alguma alternativa vai ter uma extensão e aí só vai só é necessário está lá no pc né no navegador e vai conseguir jogar ainda o culto no pc agora no celular eu não sei se eles vão e se eles vão né cara eles vão colocar alguma alternativa o navegador que funcione ou se realmente esse por fim por exemplo não sei se por fim vai continuar com esse recurso de flash player depois que encerrar o flash player geral né cara então é isso que está feito aqui é muito fácil vocês baixem está ali o por fim browser que está aí né quero tá até aqui ó eu até mostrei pra vocês o fim browser tá ali embaixo ali ó vocês vão vir aqui em na história mesmo muito simples tem pessoas que acha dificuldade até nisso não parece que tem que eu tenho que escrever tem que desenhar a pessoa para pessoa entender como é que encontra né não temos aqui alguns navegadores podem ver vocês podem testar um por um vai testando vai vendo aí e vai mandando nos comentários aí o navegador que vocês usam para que eu possa testar aqui no meu celular e tentar jogar o coleta feliz que é o coleta feliz do orkut beleza eu tô usando por fim web browser porque pra mim tá funcionando de boas continua funcionando fiz o primeiro vídeo foi um sucesso estamos fazendo segundo vídeo mostrando que funciona estamos conseguindo jogar o coleta feliz então vou mostrar pra vocês aqui vocês vão entrar no por fim vão fazer aquela coisa né cara vocês vão acessar o orkut.br.com vou deixar o link na descrição tem muitas pessoas que eu não sei achar eu não tô achando o link na descrição galera e eu vou também deixar o link do meu perfil vocês vão ser direcionado para o meu perfil aí embaixo na descrição para vocês quiser se vocês quiserem jogar com o youtuber tael aqui e também vou deixar o link na descrição de como entrar direto no cuida frisata eu não sei lá não tô conseguindo achar é muito fácil achar e se você tiver dificuldade vocês vão aqui do lado galera e coloca a versão para desktop porque vai ficar mais fácil para vocês acharem aonde está um coleta feliz que é logo ali do lado ali embaixo ali ó é embaixo da logo ali logo perfil recado etc aí até pesa mas vão ficar em adicionar apps claro se vocês não tiverem é cidade se vocês não tiverem nessa você está estão entrando pela primeira vez então vocês vão ter que adicionar o app tanto faz né tanto faz com o primeiro segundo vocês vão ver aqui e vão clicar em abrir aplicativo tá dando algum erro né hoje não sei por que tá dando esse erro aqui ó no jogo não tá funcionando ó não sei se é problema no orkut né se tá tendo problema no orkut ou se é o navegador eu vou ter que comprovar isso no pc então vamos tentar resolver esse problema aqui né que era o problema de host provavelmente é um problema do orkut mesmo do site será que a falência do colheita você lá não me deixa na mão não então galera será que o coitá feliz vai falir não sei galera porque a primeira vez aqui que eu vejo esse erro então a gente vai ter que descobrir que eu vou tentar limpar beleza eu vou limpar no cachê direitinho pra ver se a gente consegue acessar ele mas eu acredito que seja o problema no site do orkut então vamos ter que aguardar pra mim aqui olha lá você não pode conectar ou seja um erro do orkut não é um erro do aplicativo não é um erro do site não é um erro do pofim não é do adobe flash player provavelmente é um erro aqui do site do orkut será que a falência do colheita feliz galera espero que não né senão a galera fica doida querendo jogar e não vai poder mais jogar enfim vou ficando por aqui daqui a pouco eu tento finalizar esse vídeo beleza vou tentar finalizar esse vídeo aqui vendo se aonde está o erro se o erro é do orkut é seu erro é do colheita feliz ou se é um erro do aplicativo enfim galera vou ficando por aqui beleza qualquer coisa eu volto mas já deixa o like embaixo se você gostou desse vídeo nesse conteúdo vou trazer mais informações sobre colheita feliz vou dar o suporte pra vocês aí que são fãs do game estão acessando o canal é que estão aqui acessando estão participando deixe seu like deixe seu comentário baixinho inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos de colheita feliz aqui no nosso canal tamo junto pessoal e é isso aí meus amigos do canal games imperdíveis vamos que vamos aqui pessoal infelizmente né cara o orkut ele morreu pessoal é triste ter que dar essa notícia pra vocês nem que era infelizmente o orkut e faleceu cara não é problema no site não é problema do aplicativo por fim browser não é problema não é problema do que eu posso falar pra vocês não é problema do flash player né cara que o flash player não caiu e não foi finalizado ainda é dia 31 de dezembro né desse ano 2020 no finalzinho do ano praticamente na virada que vai ser encerrado o flash player não é um problema de flash player porque se não aparecer apareceria alguma coisa de encerramento na tela do flash player e a gente poderia né poderia colocar uma opção uma extensão algo assim a gente vai entrar aqui agora uma curte eu testei lá no pc ea mesma situação galera a mesma mensagem aparece vou digitar aqui o meu e mail e é isso aí pessoal digitando aqui meu e mail nessas podem ver que a página do orkut e cara sem o curita feliz o orkut não vai permanecer né cara quem concorda que o jogo deveria rodar em html o jogo deveria rodar html pra funcionar em todos os dispositivos aí que está a questão né cara é agora não tem não vai funcionar em nenhum dispositivo o que simplesmente um é o site cara acabou o site acabou aqui o curita feliz estão vendo aqui ó clique em três pontinhos eu vou clicar aqui no jogo no app aqui do curita feliz e vai aparecer essa mensagem galera ó a notificação notícia novidade né é variável e variável indefinida que é se em vá dar w voz e ver rochas foi um problema do aplicativo né cara do orkut lá como ele só tinha o orkut isso eu já sabia né cara já sabia muito tempo que poderia dar problema que uma hora com ele tá feliz ea fale de vida já tá eu já tava imaginando que uma hora isso ia acontecer e hoje chegou o dia né cara e hoje chegou o dia dia é de dar o problema né vocês podem ver que deu problema no roste do site o erro foi que ele não pode não pode ser conectado o servidor ou seja parece que derrubaram eu acredito que derrubar o servidor do curita feliz que pra vocês que não sabem é no servidor pirata nem vem você me falar que é um jogo original que não sei o que não o orkut copiou esse jogo de uma empresa de fora né e uma empresa isso não me engano é uma empresa chinesa até em mandarim vocês viram lá quem mandaria então é uma empresa isso não me engano chinesa e tinha muitas pessoas copiando essa pegando essa idéia do curita feliz de fora o curita feliz ponto net também pegou e isso oculte br também pegou e pegou a idéia e colocou no site colocou aí tentou manter se porém não deu não vai dar problema uma hora acaba se não pega uma hora acaba ele descobrindo e acabam derrubando o jogo no site e derrubando o site consequentemente e por conta disso eu acredito que dessa vez chegou a vez do orkut aqui ser barrado no caso aqui o jogo e agora que ninguém vai usar mais o orkut galera essa realidade agora que ninguém vai usar o orkut que o orkut ultrapassado estava conversando que a minha esposa se diz que o orkut né cara é você vê o orkut hoje em dia ele não tem o que o facebook tem o facebook né cara por exemplo ele o facebook tem a opção de live tem a opção de fazer um vídeo de grupos né cara vários grupos etc tem muitos grupos enormes né cara e tem a opção de mandar link né cara tem muitas opções diferentes no facebook e modernas avançadas e esse orkut aqui na cara ele copiou exatamente o orkut de antigamente e vocês podem perceber que ele não tinha tantos recursos como tem o facebook hoje twitter e as novas redes sociais nós temos hoje naquela que é mais focada no marketing é focado no marketing o orkut não tem marketing nenhum aqui você pode ver que não tem marketing tanto é que nem o google que tem né eles nem colocaram a licença no site então esse site que não vai ser manteca eu não sei como é vai conseguir manter esse site eu não sei se ele ganha alguma coisa por fora eu só sei de uma coisa galera no orkut faliu infelizmente isso é triste de falar com vocês eu vou ter que postar esse vídeo aqui no canal do games imperdíveis para encerrar é essa jornada que não acredita feliz se voltar a gente vai ficar feliz mas eu acho que não vai voltar não galera e se voltar se prepare cara que vai cair de novo se prepare vai cair de novo que não adianta esse jogo do currita feliz ele precisa ser licenciado ele precisa ter uma licença o cara pega o jogo do currita feliz e vai tentar fazer não consegue tanto é que aqui no meu canal faça uma série de um projeto mil simulando o currita feliz chamado jogo do cantinho em breve vou postar mais vídeos dele né provavelmente ano que vem agora só ano que vem provavelmente a gente vai postar vídeos do currita feliz nesse projeto do jogo do cantinho dependendo da audiência a gente vai trazer mais cedo mas é isso cara infelizmente o currita feliz morreu faleceu então é isso galera até o próximo vídeo não sei nem que falar que eu fico um pouco chateado né porque a gente estava tentando fazer uma série estávamos tentando fazer uma série bonita caprichada e agora se depara com essa situação a gente já sabia que isso aconteceu não tem jeito né não teve como evitar o inevitável mas enfim a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu acho que vocês vão gostar eu sei que vocês vão gostar ninguém queria que o currita feliz falecesse né cara deixa o dislike em baixo deixa o like vocês quiserem cara deixe seu comentário sobre o que acharam desse problema desse dilema esse novo dilema do falecimento do currita feliz então galera até o próximo vídeo que um abraço do youtube está eu me falou até o próximo conteúdo do nosso canal tchau